Lá na nossa terra quando passa uma coisa muito bonita assim a gente dá uma olhada mesmo Mesmo que não falamos, imagina, pelo menos pensamos E a gente fez uma música que gruda na cabeça das pessoas e graças a Deus Inclusive do Sul, faz mais de 40 dias que ela bate em primeiro lugar em todo lugar Olá em casa Solta o sol, DJ! Eu quero ver como mais bonito do Brasil cantando assim Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Quem tá feliz é o lindo! Olá em casa Eu te aviso em cuidar comigo que eu sou perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece porque eu sou mestre na arte do amor E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar Louquinha de paixão De acontecer Fazer você perder sua noção Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Sendo a mão no pagode Sendo a mão no pé Que eu quero ver Menino moderno demais Bate na palma da mão E vou Olá em casa Eu te avisei que tá comigo que eu sou perigo E você duvidou Olha o CD Não brinca com quem não conhece porque eu sou mestre na arte do amor E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar Louquinha de paixão Enlouquecer Fazer você perder sua noção Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração Quero ouvir Olá em casa Vem cá desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa Vem cá desse jeito que a gente se ama Solta a voz Eu quero ouvir vocês cantando E aí? Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cor Olá em casa Olá em casa Olá em casa No sofá da sala em cima Olá em casa No sofá da sala em cima da cor E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa da cor No meio do mato No banco do carro Em qualquer lugar Em cima da cama Muito obrigado gente Pelo carinho Fiquem todos com Deus E até a próxima Deus abençoe Obrigado Tchau Tchau galera Obrigado Fiquem com Deus